Fala minha galera, passando aqui rapidinho no começo do vídeo, só pra falar do melhor sites para você comprar e-gifts cards. Sim, estou falando da Bonox, lá você pode comprar gifts cards como do LOL, Valorant, Steam, etc. Serviços como do iFood, Uber, Spotify, dentre outros. E para comprar na Bonox, é muito fácil, basta se cadastrar, adicionar o seu cartão predileto ou a outra forma de pagamento e o gift card vai chegar no seu e-mail, beleza? Rápido, fácil, seguro, com suporte online para poder lhe atender. Galera, e para comemorar essa parceria com a Bonox, nesse mês de março agora, vamos fazer o gift card dourado para comemorar a Páscoa. Mas Marquinhos, o que seria esse gift card dourado? Amigão, se você comprar qualquer produto desses serviços aqui na tela, acima de R$40,00, você vai estar concorrendo ao gift card dourado, que inclusive ele vai dobrar o seu gift card que você comprou. Se você comprar o de R$100,00, vai dobrar R$100,00. R$50,00, vai dobrar R$50,00. Lembrando que a promoção vai até o dia 22 de março, serão 100 sorteados a cada dia que passar até lá. E não se esqueça de usar o cupom KENZE para lançar a brabinha na Bonox, beleza? Vamos para o vídeo. Joga de Pyke, jogo. Se for bom para o game aqui, não é, pega, mas eu estou first pick, né? Pô, eu só não queria ser first pick, hein, véi? Deixa eu ver se alguém troca aqui, véi. Qualquer coisa é Pyke, hein, mano? Opa, o Django trocou, mano, humilde, hein? Bom, Kindred, Jinx, mano. Pode ser Thresh de novo para o BI, hein? Senna, Pyke, Zergod, Zergod. O que é bom com Zerg? Ah, vou Thresh de novo, hein? Vambora. Thresh e Kai'Sa, pô, mesmo combo. Tá, contra o Lulu, beleza. Eu gosto. Mesma runa daquele game, né? Nossa, meu time tá muito forte, galera. Tá maluco, fi. Que time é esse, véi? Coisa linda. Tava procurando o Jay, se não sou muito bom de Irelia. Como assim o cara não é bom de Irelia? Irelia é o boneco mais fácil do LoL, mano. É só apertar Q e acertar o stun, né? Acabou. Vambora, vambora, eu confio. Peguei o esquema. Ai, velho, devia ter gravado antes, hein? O cara deu mó caruda. Nossa, que Lulu de if, mano. Toma. Folgado, hein, véi? Não, assustado só. Aqui tá sendo troca de if deles, hein, mano? Só no auto-ataque, véi. Também que esse cara tem várias spots. Não, mas tava fudido. Olha isso, a de if deles dando dano em nós, véi. Os caras bons, véi. Ai, se pega morria. Ah, pode errar não, Marquinhos. Presta atenção, Kucky. Matar os dois eu tô feliz. Pô, joguei muito mal essa trade, hein, galera? Eu errei tudo. Mas acertei o esfolar, tá bom. Mano, é só acertar um grab que nós ganha, mano. Acerta a porra do grab, Marquinhos. Preferência na Jinx. Será que não tem dano, véi? Acho que eu perco pra ela, tá? Business. Só divear, mano. Nossa, deu ruim demais. Nossa, isso aqui foi ruim demais, galera. O Kogu deu a volta ali e tomou hit. A Kaisa não é um... Foi mais bem dissipar. Kaisa não tinha spell, né, coitada? Vamos aguentar forte. Tem que matar essa Jinx agora, véi. Só acertar o grab nela, nós mata, hein. Pegou? Nice. Fica forte, time, que aqui embaixo deu ruim. Nossa, olha o dano dela já, véi, da Jinx. Que porra é essa? Ai, ai, ai. Dava na cara que isso ia acontecer, né, véi? Na cara, na cara. Mas não ganha, mano. Os caras têm shieldzinho e a Jinx caceta. Nossa senhora. Kaisa porca? Não, não é culpa da Kaisa, não, mano. Nós já íamos perder ali, porque ele tem item, tá ligado? O item faz muita diferença, mano. Muita. Ó. Jinx. Kaisa. Nossa, lá em cima deu ruim, véi. Fudeu, véi. Aqui é dive, tá? Ah, vai morrer nós dois, véi. Ah, mano. O cara vai focar a torre e vai me matar, mano. Aqui eu tô morto, ó. Não tem o que fazer, não. Ih, azedou, hein, galera? Ah, que azedou, hein? Robertinho tá só cagando em nós, aí. Bote-lendo desse também, né? Fudeu. Draft dif? Não, não foi isso, não. Foi aquela hora que morreu nós três pra Jinx aqui, ó, mano. Aí ali deu uma azedada. Agora tem que esperar a Jinx pegar item, né? Jinx não, a Kaisa. Não vai demorar, viu? Faz e mete o pé, fio. Bom, o Kong tá pegando os dragão, pelo menos, hein, mano? Vou deixar a Kaisa sozinha e vou dar o Rumi. Calma, 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 garotão. Calma é o caralho, né, aparentemente. Muito feio. Nossa, eu até babei. Chega, neném babô. Mas, assim, deu o bão. Vamos, Nelson. Agradece, se reclamar, piora, tá? Precisa de base, hein, amigão? Bora. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Que isso, Toca? Pega a lanterna, mano. Que isso, Toca? Luta, luta! Vai morrer todo mundo aqui, né? O Wayne tava na base, ele tava bot, né? Era pra lutar, não. My bad esse pá, tá? Graças a Deus, não tem bottom up, hein, mano? Se tivesse... Fedeu. Time? Morri, Vian. Morri firme, velho. Ai, faz um corpinho, um corpinho, um corpinho. Obrigado. Tá bom. Mano, a Jinx tá dando muito dano, velho. O cara rushou o Dominique de segundo item, velho. Ele foi esperto, velho. Ninguém fez aquela armadura bruta, mas geral tem tab ninja, saca? Esse item meu da armor também. Pô, o cara tá penetrando legal, velho. Fedeu, tá? O bom é que ela não tem cleanse, né? Se eu gravar ela, acabou. Aí é tudo nóis. Caramba, Kaiça, Kaiça. Nossa, quase, hein? Fodeu. Agora os caras podem ir bottom. Foi bem perto da alma que a Jinx fez isso, hein, mano? Gastou as duas spells, velho. Me... Que decisão, hein, mano? Que decisão, né, velho? Por mim, nós tentei bottom, mano. Nós não luto esse drag, não, mano. Vamos, bottom. Dá um dano nele, mano, pelo menos. Vamos. Mata esse cara, velho. Mata sim. A gente não vai todo morrer aqui, filho. Caralho, é sério que deu bom, velho? Caramba, galera. Como é que explica isso aqui, velho? Vem cá, galera. Dragão e battle, mano. Cês tão doido? Faz os dois. Nice, mano. Que delícia. O Kongzão da massa. Fez a história. Irelinha também. Todo mundo, né, velho? Muito bom. A Jinx deve ter ficado isolada, né, mano? O Ryze veio pra cá com dois. A Lulu deve ter ficado meio perdida. Esse é o Liga das Lendas, hein, mano? Nossa, nice. Pegou os dois ainda. Show de bola. Ó, vou dar a call de mid, hein, mano? Até prefiro. O Tormento tem tantas bandeiras diferentes. Mano, que estranho isso aqui, velho. Vamos pro mid mesmo. Bom, a Kindred gastou flash e a Jinx também, né, velho? Vambora. Coisinha. Bom, respiramos, né, galera? Vamos embora. Tá bom. Levamos uma torre só com esse baron, mano. Mas fazer o quê, né? Era isso mesmo. Vem pra cá. Uh! Caramba, mano. O jogo ficou tenso, mano. A qualquer momento, um pode trollar e o jogo acaba, mano. Qualquer momento, velho. Peguei. Hã! Aqui é super jiff, tá? Dá GG bot. Squirtle! Ninguém quis matar o Ione que eu peguei, velho. Que thrash é esse, hein, velho? Que thrash é esse, velho? Clipa aí, família. Essa última luta, mano. Clipa o bagulho aí. Dá um sum aí, galera. Pelo amor de Deus, velho. Que isso? Olha esse thrash, mano. Magro no World Game. Mas promissor no Lent Game, mano. Tá doido, fio. Honrar que o Ireninha... Mandou bem o cara. Porra. Leona de garra? Tá doido que Leona é essa, mano? Imagina, olha a Leona de garra, mano. Honra. Pra próxima, galera. Vambora.